Ele indo embora, ele falou o seguinte, saindo daqui vou encontrar a Suzana Vieira e ela vai ficar com ciúmes, ela queria entrar aqui de tudo quanto é jeito. Achei engraçado isso, porque a Suzana é fã do BBB, a Suzana acompanha, Suzana acompanha. E daí ela vai fazer a novela com o Cauã, eles disseram que iam gravar alguma cena agora à noite e ele até deixou no ar. Ah, vai que ela entra aí, algum dia desse, vai que ela, né, falta oito dias pra acabar essa porra, mas a Suzana Vieira, eu vou te falar, Aldo, Suzana Vieira seria um excelente reforço pra essa reta final do BBB. Eu não sei se o Boninho ia conseguir segurar a língua da Suzana Vieira, de estragar, não, ô Amanda, tu já ganhou esta porra, sei lá o que, mas ia ser bom, ia, pô, ia ficar todo mundo tenso ali, ia ser legal, Oda. Ia ser maravilhoso, ia ser maravilhoso, ela ia botar todo mundo sentadinho e falar, cada um fala que é meu fã, vai, Domitila, fala que você é minha fã. E ela não ia segurar, do jeito que a Suzana fala, e ela fala mesmo, ela ia contar tudo, por isso que o Boninho não põe ela lá dentro, Chico. Que ela ia entrar falando, ai, não gosta de você aí, menina, você grita demais, Domitila, você não vai ganhar, Amanda, você vai ganhar. Tá tentando entender porquê, ela ia falar um monte de coisa na cara. É, eu acho até que ela seria uma boa apresentadora do BVB, acho que tá, 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 tá faltando alguém que goste do programa, viu? É. Mas, enfim, fica aí a... A gente pode falar disso depois também, inclusive, porque eu queria a sua opinião sobre Tadeu Schmidt recentemente. Tem me deixado muito triste o Tadeu Schmidt. Vai, dá.